Venimos, demonstramos a nossa beleza Com a Serra da Leva, aí começa a nossa riqueza Mais abaixo tem o deserto, que demonstra a beleza da natureza Tem as cunhamas que dançam e encantam a nossa cultura Terra da felicidade, é assim que nos distinguimos Dar o melhor e fazer mais Ai, é o nosso lema, é o nosso lema Dá-me a tua mão Vem fazer a união Dar o teu melhor Para a nossa província Namíbia Namíbia Tem que esperar pra tal lado Olha, eu terei que fazer novamente o curso de canto Para poder seguir o exemplo Porque quando eu for grande, quero ser como açúcar Mas sem o er Sem o er Porque às vezes é que... Não percebi? Sim, claro, claro Exatamente Fazer mais e dar o melhor é o meu lado Vamos lá Sim, senhora Olha, eu gostaria de estar aqui convosco até o final do programa Mas como a Supra vai atuar daqui a pouco, daqui a 14 minutos Daqui a 13 minutos já Então, o Wilson e a Beth terão que dar uma força Então, por isso é que eu vou vos dispensar E vou continuar aqui com os meus ouvintes Eles vão levar ingressos aqui do show com os 10 mais Temos aqui também ingresso para o teatro Mas é tudo família Não estragou nada Todas as manas mesmo estão acompanhadas É isso aí, numa realização da hora É isso aí Então vamos convidar todos, todos É para o pai que gosta de ouvir música Exato Então também está convidado, criança Todo mundo está convidado Porque é cedo, é 18 horas Então, vamos lá